Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu nome é Andresa Cariço e hoje é segunda-feira e eu tenho certeza que essa semana vai ser maravilhosa. A palavra que eu tenho para ti, ela é extraordinária. Você já escutou na bênção de Isaac, na bênção de 100 vezes mais? É isso que eu quero declarar hoje sobre a tua vida, então se prepara com esse vídeo porque vai ser forte. Já pega o link, já coloca dentro dos grupos do WhatsApp para que você possa prosperar para muitas almas. Se você não estiver inscrito nesse canal, se inscreve nesse exato momento aqui embaixo e já curte aqui do lado e diz Eu recebo a bênção de 100 vezes mais. Já escreve aqui nos comentários assim, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Já escreve. Vamos para a mensagem agora? Existiu uma bênção sobre a vida de Isaac e essa bênção está recaindo agora sobre a tua vida que está ouvindo esse vídeo porque você não está aqui por acaso. Mas o interessante é que essa bênção dos 100 vezes mais que chegou na vida do Isaac não chegou na época em que estava tudo bem. A gente costuma pensar que a bênção chega quando está tudo maravilhoso, quando as coisas estão tudo dentro dos conformes, está tudo no lugar e não foi. Isaac estava num período de fome, num período de dúvida, num período de escassez, num período de adversidade. E ele pensou até em sair dali e ir para o Egito porque na época do pai dele, de Abraão, quando Abraão passou por aquela fome, ele foi exatamente para o Egito. Só que Deus fala, grita assim para Isaac, Isaac, você vai permanecer aí aonde você foi plantado. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida, você vai prosperar, você vai ser honrado, a tua reputação vai ser uma nova aí aonde você está, aí aonde você está plantado, onde você está enraizada. Deus vai te honrar nesse lugar que você está. Não precisa fugir, não precisa se desesperar, não precisa sair porque a bênção do Senhor vai acontecer. Mas existe uma premissa que eu quero te liberar, toda bênção vem para aquela pessoa que é todo santo dia. Existe uma bênção no todo santo dia, existe uma bênção na permanência, existe uma bênção na consistência. Quando você persevera, quando você continua, quando você tem fé, quando você não desiste, quando você se mantém fiel, a palavra que Deus te colocou, você recebe a bênção. Então o que eu tenho para te dizer agora é o seguinte, pode ser que as coisas estejam difíceis, pode ser que exista muita coisa fora do lugar, pode ser que você não entenda o que está acontecendo, pode ser que você diga assim, meu Deus, você esqueceu de mim, por que tanta demora? Por que eu faço, eu não vejo muita rapidez nos resultados? Eu digo, se prepara, porque o celeiro vai ser farto, prepara o volante, prepara o celeiro, por que vai vir muito? Por que? Porque Deus sonda teu coração, ele vê tudo, ele ouve o que você não ouve, ele vê o que você não vê, ele fala com quem você não consegue falar, e ele faz aquilo que você não consegue fazer, e ele tem visto tudo, ele tem visto teu coração, e ele vai fazer esse sonho acontecer. Não é por causa de ti, é porque você vai honrar o nome dele, é porque através da tua vida, a vida dele vai ser glorificada. Então, acalma esse coração, acalma essa alma, mas existe uma premissa, permanece fiel, faz todo santo dia. Vai ter dia que você não vai estar com vontade de fazer, vai ter dia que você não vai estar animado, vai ter dia que você vai duvidar. Sim, é natural, somos humanos, a carne é humana, mas você vai lembrar dessa palavra, você vai lembrar de mim, você vai lembrar da voz que soa pelos meus lábios, mas não sou eu que falo, é o Espírito Santo de Deus, que te atinge agora, nesse exato momento, dizendo, filha, filho, espera um pouco mais, aguenta firme, continua, porque eu vou te dar uma bênção de cem vezes mais. A bênção que eu entreguei para o meu filho Isaac, que eu vou entregar para você, escreva seu nome aqui, escreva o seu nome e diga assim, eu recebo e meu nome é tal. Todas as vezes que a gente recebe uma promessa, a gente tem que receber, a gente tem que materializar, a gente tem que escrever, para que aquilo que está no mundo espiritual venha exatamente tomar posse desse mundo terreno. E olha, quando Isaac recebeu essa promessa, ele não dava no tempo fácil. Escreve aqui, que tempo é esse que você vive? Qual é a sua estação? Às vezes a gente está em uma estação difícil, no inverno existencial, hoje mesmo está um dia de chuva, está frio, frio, frio. Eu não sei qual lugar, qual estado você está, mas aqui em São Paulo está frio. Só que olha só, quando você começa a escutar a palavra de Deus, você aquece esse coração. Pode estar do lado de fora, está frio, pode estar chovendo, pode estar acontecendo o que for, mas se você está sobre uma palavra, você se aquece. E a chuva, ela é bendita. Inclusive, eu profetizo na tua vida agora, que você vai ser bendito ao entrar e bendito ao sair. Isso é muito forte, porque às vezes tem pessoas que são benditas ao entrar, e quando elas saem, os outros começam a falar mal, falar mal, falar mal. E eu profetizo que você vai ser uma pessoa de uma reputação, que todos que estão ao teu redor vão verificar, que a glória de Deus, a honra do Pai está sobre a tua vida, porque você vai prosperar de um jeito que não teria como você prosperar pela tua força. Todos que vão estar ao teu redor vão ver que aquilo ali é Deus, não tinha como não ser Deus. Por quê? Porque vai ser de uma forma sobrenatural, vai ser de um jeito tremendo, vai ser de uma maneira multiplicadora. Os cestos vão ser fartos, vai transbordar, você vai perceber a bênção do Senhor sobre a tua vida. E eu quero que você, se estiver num período difícil, às vezes, de uma esperança tanto quanto abatida, de um coração tanto quanto angustiado, saiba que existe um tempo para cada coisa. E mesmo que hoje a sua vontade seja de desistir, a sua vontade seja de parar, saiba que se você aguentar, se você se mantiver firme, se você não desistir, as coisas vão começar a acontecer. O tempo nosso não é mesmo do tempo de Deus, e às vezes a gente se estressa por causa disso, porque a gente quer que aconteça tudo no nosso tempo, mas não se desespere, porque o tempo de Deus é grandioso, o tempo de Deus é maravilhoso, o tempo de Deus é perfeito. Então agora, nesse exato momento, saiba que existe uma força de Deus sobre a tua vida, que você veio aqui para saber que essa chuva, que talvez esteja acontecendo na tua vida, vai ser exatamente para que a tua árvore frutifique mais. Todas as bênçãos que Deus tem para ti, já estão aqui nas tuas mãos. Você só precisa confiar, não naquilo que você vê, mas naquilo que a palavra que Ele declarou sobre a tua vida. Não viva pelo que você está vendo, viva pelo que Ele declarou, pelo que você acredita, e Ele te vê de um jeito novo, Ele quer mudar a tua rota, Ele quer mudar o teu pensamento, Ele quer transformar o teu coração, então recebe agora, diz, eu recebo, Senhor, eu recebo a bênção dos cem vezes mais. Se prepara, prepara o volante, prepara o celeiro, prepara os cestos, porque a fartura vai ser extraordinária. Somente se você crê nessa palavra com muita fé, escreve aqui nos comentários embaixo, eu creio, compartilhe esse vídeo, pegue o link, coloque em todos os grupos do WhatsApp, já curta aqui do lado e saiba que essa semana vai ser de transbordo. Um beijo no seu coração, se você quiser continuar aprendendo, evoluindo. Eu tenho vários livros, entre eles, o Todo Santo Dia, o Tô Nem Aí, o De Espiritualidade. Vai lá no link da minha bio, no Insta, Andresa Carício Oficial com Z, pensa em carícia, põe o O, Andresa Carício Oficial e continua essa evolução. Não pare, Deus não te colocou aqui para parar, Ele quer que você permaneça firme, porque Ele tem um propósito para a tua vida. Um beijo, Jesus te abençoe, amo você. Um beijo, Jesus te abençoe.